Lager feito em casa? O cervejeiro caseiro? Lager em 3 semanas? Isso vai dar DMS, vai dar muito off-flavor. Bota antioxidante na cerveja caseira? Lager que se preze tem que ficar 2, 3 meses maturando, desse jeito não dá. Os alemães fazem assim, por que eu vou fazer diferente? Ah, roda logo a vinheta. Bem-vindos novamente ao canal Bertulhão. A gente vai fazer agora a nossa primeira Lager do canal. Lager, meu Deus, eu tenho medo de Lager, eu só faço Eio, meu Deus, vai dar... vai dar... vai dar... Será? Não, gente. Não é tão complicado assim não. Eu quando comecei a ter essa ideia de fazer Lager, perguntei para os colegas meus, e como é que faz Lager, não sei o que, aí o pessoal falando assim, olha, se você for um purista, se você for uma cara da tradição, você tem que fermentar e maturar ela por uns 2, 3 meses, aí a Lager vai ficar boa, não sei o que. Eu não vou esperar 2, 3 meses numa cerveja para beber, nunca. Talvez no futuro desse canal eu vou fazer uma Ballywine, alguma coisa desse tipo, agora 2, 3 meses por causa de uma Lager? Nunca. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma técnica da Fast Lager. Como é que é essa técnica da Fast Lager? É uma técnica famosa aí, que não teve um criador, mas teve muitas pessoas fazendo, e virou tipo uma técnica muito interessante para fazer com Lager. Como é que funciona isso? Você vai fazer... vocês sabem, né, que Lager, a fermentação mais ou menos é 10 graus. Ao contrário de Eio, que é mais ou menos 18 graus, né? Não necessariamente, mas assim a média. E é como a fermentação Lager é 10 graus, ela é bem mais devagar. Se uma fermentação Eio, ela dura de 2 a 4 dias, na média, uma fermentação Lager, na média, é entre 7 e 12 dias, por aí. Como é que a gente vai fazer essa Fast Lager? A gente vai pegar a fermentação a 10 graus, como se fosse uma Lager normal. Beleza. Mas em vez de esperar, depois fazer uma maturação, o processo de Lager, que fala... Lager é tipo um cold crash bem demorado, de semanas. A gente vai fazer o seguinte, uma maturação a quente, durante 6 dias, a 18 graus. E essa maturação a quente, ela vai pegar todos os off flavors, todas as coisas erradas que estão na cerveja, DMS, diacetil, tudo que estiver de errado, a levedura vai lá e dá uma revivada, come tudo e ela fica neutrinha. E depois, vocês fazem o cold crash por 3 dias. Então esse é o procedimento Fast Lager. 7 dias de fermentação a 10 graus, 6 dias maturação a 18 graus, deixando subir naturalmente. Você bota lá o seu TIC 17 para 18 graus, que vai subir em 18 graus em 2, 3 dias. No sexto dia, o que a gente vai fazer? No sexto dia, vamos tacar o Dry Hope. Como nós iremos fazer uma Hope Lager? Lógico, não seria diferente, não ia fazer uma Pilsenzinha, né? Que eu gosto de potência, eu gosto de cerveja porrada. Vamos fazer uma Hope Lager. Ou como os outros chamam de India Pale Lager. O que que é India Pale Lager, Hope Lager? É uma IPA feita com levedura Lager. E ó, já bebi algumas aí que eu prefiro bastante mais o Hope Lager do que IPA, tá? A levedura Ale, ela tem um frutadinho. Mesmo se você fermenta ela a 14 graus, bem embaixo, ainda parece um frutado. Agora a levedura Lager é neutra. Ela é neutra. Se você botar mais lupo lá, vai aparecer mais lupo. E é muito bom. É muito bom. Eu aconselho todo mundo a provar antes de fazer essa receita. Como a gente vai fazer uma Hope Lager? No sexto dia, quando a gente botou na maturação a quente, no último dia da maturação a quente, no sexto dia, a gente vai tacar o Dry Hope e o antioxidante. Nossa, outra novidade. Como assim, você vai usar antioxidante? Por quê? Por quê? Cervejeiro caseiro usa antioxidante? Ultimamente eu tenho experiência de oxidação na cerveja, uma oxidação bem forte. Quando a gente faz um Dry Hope mais apurado, né? Por exemplo, 4 a 7 gramas por litro de cerveja, dá uma oxidação assim, você engarrafa ela, você embarrila ela, depois de duas semanas, já parece um gosto ferroso, um gosto de oxidação mesmo na cerveja. Isso por causa do Dry Hope. O Dry Hope, pra mim, minha opinião e minha prática, quanto mais Dry Hope você coloca, mais possibilidade de oxidação. Por várias razões, né? Então, o que eu vou fazer? Como é uma Hope Lager, tem que ter, tem que ter Dry Hope. Um Dry Hope poderoso, de IPA. Não de neipa, mas é um poderoso de IPA. No nosso caso, a gente faz uns 4,5 gramas por litro. Dá um bom Dry Hope para IPA. Podia ser mais, podia. Mas eu queria devagar. A gente vai tacar o Dry Hope e a gente vai tacar um antioxidante. O nome desse antioxidante é Antioxin-SBAEB. Comprei no Lamas. É um antioxidante específico para esse tipo de uso. Eu, no caso, estou usando na maturação, vamos dizer assim, né? Porque na fermentação, até o fim da fermentação, tem escape de gás carbônico. Você não precisa se preocupar muito com oxidação, com oxigenação nessa fase. Porque o gás carbônico vai empurrando tudo pra fora, né? A levedura faz isso. Mas depois, quando acaba a fermentação, você tem que começar a se preocupar com oxidação. Então, por isso que no final da maturação, quando eu taco o Dry Hope, quando eu abro a bombona fermentadora, que aí o oxigênio vai entrar de qualquer jeito, porque eu vou botar o lúpulo do Dry Hope, aí eu taquei o antioxidante nessa fase. E vamos ver se vai oxidar, se vai adiantar. As medidas eu vou colocar na edição. Então, primeiro procedimento dessa receita, Fast Lager. Segundo procedimento, antioxidante pra Dry Hope, pra não oxidar a cerveja. E como vamos fazer esse Dry Hope? Eu vou usar um dia na maturação a quente. No último dia da maturação a quente, a 18 graus. E logo em seguida, eu já vou resfriar pro coudo crash. E fica 3 dias de coudo crash. Não precisa ficar 7 dias, 5 dias de Dry Hope. Não, gente. O estudo científico já prova que 6 horas de Dry Hope, 6 horas, já extrai tudo. A não ser que você faça bombeamento de CO2, chacoalhe de novo, que aí ele vai pra cima e cai de novo. Aí dá pra tirar um pouquinho mais. Mas eu não vou fazer isso justamente pra não oxidar também. Claro que eu vou usar boa e velha gelatina. Sim, gelatina. Eu sempre uso em todas as minhas cervejas. A não ser algum estilo que não adianta colocar gelatina. Mas mesmo assim, eu coloco gelatina aqui. Ela tira muitas coisas que não devem ficar na cerveja. Então, gelatina eu vou colocar assim no coudo crash. Justamente pra botar todo esse lúculo que eu vou deixar lá no dry Hope, pra baixo. E vamos ver se vai clarificar direitinho. Qual o outro procedimento diferente que eu tô fazendo dessa vez? Eu peguei a levedura seca, taquei direto no mosto. Não fiz hidratação de levedura seca. Vamos ver o que que isso vai dar. Tem gente que faz isso. Tem gente que fala assim, eu sou muito macho, eu faço assim, dá certo. Ih, será que vai dar certo mesmo? Vou fazer, vamos ver se a minha macheza é bastante pra aguentar essa técnica. Vamos ver. Então, gente, vamos ver como é que vai ficar essa cerveja. Eu tô muito empolgado. Hope Lager, eu adoro Hope Lager. Tomar que a nossa Hope Lager seja, fique boa. Veja a edição. E depois da edição eu vou comentar. Ver como é que ficou. Até lá. E depois da edição eu vou comentar. A CIDADE NO BRASIL 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 O Americano A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E FICA CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL